Handstand push-up, exercício massa, né? Só que até a gente chegar nele, tem outros exercícios mais básicos que a gente pode fazer. Por exemplo, o pike push-up, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Vamos falar um pouco então sobre pike push-up. Galera, esse movimento é um ótimo movimento para a gente pensar em empurrar vertical, empurrar para cima e desenvolver força nos ombros. Quando a gente faz o pike push-up com bastante rotação externa, descendo com a cabeça mais à frente, formando um triângulo entre cabeça e as duas mãos, a gente trabalha bastante deltoide anterior e acaba ficando um treino bem direcionado para o handstand push-up que eu fiz, com uma angulação. Um treino direcionado também para um 90 DPU, que é um 90 degrees push-up, onde a gente mergulha e volta para a posição. E até mesmo para um exercício de planche, onde o deltoide anterior vai ser bem requisitado. Então, vou mostrar para vocês nesse formato, com bastante rotação externa. Vamos pensar no posicionamento das mãos. Vou deixar minhas mãos, mais ou menos na largura dos ombros, um pouquinho mais afastado. Dessa forma aqui, eu vou elevar o meu quadril, trazendo meus pés mais perto das mãos, ficando em uma posição de handstand, tentando crescer o máximo possível. Quando eu for pensar em descer, eu não vou descer dessa forma, projetando meus cotovelos para os lados. Eu não vou descer dessa forma. Eu vou descer fazendo a minha rotação externa, afastando o ombro, estabilizando meus ombros e descendo com a minha cabeça à frente, formando esse triângulo. Durante essa fase, eu tenho que estar com o meu abdômen contraído o tempo inteiro. Vou estar fazendo uma retroversão na minha pelve, estabilizando o máximo possível a minha coluna. Então, vamos de novo. Desci, cresci, rotacionei, estabilizei, abdômen fechado, retroversão da pelve, mergulhei à frente, formando um triângulo, meu antebraço fica na vertical. Dessa posição aqui, eu vou empurrar, mantendo o meu abdominal fechado e lá em cima eu vou crescer o máximo possível, voltando para a posição final do meu handstand. Eu não vou parar o meu movimento, por exemplo, aqui. Eu vou parar o meu movimento nessa posição. Bom, e como que eu vou saber se eu estou fazendo certo? Fica bem fácil de você analisar se você estiver se filmando. Se você se filmar de lado, você vai ver se essa coluna está bem estável. Uma forma é você se filmar de lado, aqui eu estou bem estável. Vou descer com ela agora, instável. Dá para ver bastante o meu movimento na coluna, eu acabo empinando o bumbum. Eu perco a minha ativação de abdômen, eu perco a minha canoinha, perco a minha linha. Com isso, eu acabo perdendo um pouco de ênfase no meu trabalho de deltóide anterior. Eu acabo subindo primeiro com extensão de cotovelo e depois fazendo o meu movimento com o ombro quando a carga já está pequena. Muitas vezes, nesse caso, o problema não é a ativação. Algumas vezes é a ativação. Só o fato de você tentar fechar mais o abdômen já vai conseguir fazer o movimento correto. Mas muitas vezes é porque ficou pesado. E aí você facilita se projetando o corpo para trás. É mais fácil, por exemplo, eu subir fazendo isso para trás do que eu subir com carga nos meus ombros, empurrando fechado lá na frente. E aí, nesse caso, quando ficar pesado, é essa estratégia aqui que a gente usa. Eu posso pegar uma band, uma super band, colocar na barra, colocar ela no centro da barra, passar ela na minha cintura e aqui eu vou me deslocar mais à frente. A ideia é que a borracha fique alinhada com o meu tronco. Segurei com as duas mãos lá na frente, trago o meu pé mais para frente. Nessa posição aqui eu faço a minha ativação. Rotação externa, fechei o abdômen, vou mergulhar lá na frente e vou tentar me empurrar o mais fechado possível. Daqui para frente, no momento em que isso aqui fica leve, a gente pode pegar um elástico mais fino até conseguir fazer algumas repetições sem o elástico. Ok, vou pedir o auxílio do Jefferson aqui para ele fazer alguns movimentos. E aí a gente vai conversando sobre os possíveis erros e como que a gente faz para corrigir. Vou pedir para o Jefferson fazer a posição de pike push up. Nesse momento eu vou pedir para o Jefferson ficar sempre se empurrando para cima o máximo possível. Ele está na posição de handstand. O braço dele está levemente inclinado para trás. Eu vou pedir para ele projetar mais peso para as mãos. Então trazer o peso dos pés para as mãos. Quando ele começar a descer, você está auxiliando o seu aluno. Uma forma bem fácil de ele entender a ativação ali de rotação externa, na estabilização do ombro, é chegar aqui, pegar nos dois braços e rotacionar. Fez a rotação, fez a depressão dos ombros, está com as escápulas mais afastadas, vai projetar a carga para frente. Ele vai mergulhar flexionando o cotovelo. Nesse momento eu posso pedir para ele aproximar o cotovelo do outro com mais rotação externa. Mantendo o abdômen ativado, mantendo a retroversão da pélvica. Por que de descer com as escápulas abertas? Desce lá Jefferson. Isso, perde as escápulas. Reparem que o peso vai em direção ao chão. Pode descansar. Quando o peso vai em direção ao chão, se eu pensar num handstand push-up, por exemplo, eu estou no handstand, aqui eu estou tranquilo. Não tenho carga me puxando para baixo. Quando eu vou para o handstand push-up, que eu preciso me inclinar para ir à frente, eu vou ter carga aqui nesse sentido, me puxando para baixo o tempo todo. E aí eu preciso me empurrar no sentido oposto. Eu não posso estar deixando o meu abdômen vir em direção ao solo. Então eu tenho que estar com o peito fechado, com toda essa musculatura bem estabilizada. Vamos fazer de novo Jefferson. Para vocês entenderem isso, se ele fosse fazer um handstand push-up, ele tem que manter o peito fechado, faz a rotação externa, faz a depressão dos ombros e aí mergulha na diagonal. A força que ele tem que pensar em fazer é de puxar o quadril dele para cima. Reparem que o pé dele até saiu do chão. Pode descansar, Jefferson. Repararam que o pé dele até saiu do chão. Nesse ponto, quando o cara está fazendo dessa forma, provavelmente o Jefferson já está brincando ali, fazendo uma ou duas repetições de handstand push-up, talvez trabalhando com negativa. Ele já entendeu o que acontece. Ele já entendeu qual a força que ele precisa fazer. Então é bem interessante que vocês pensem em manter a carga leve nos pés. Porque vocês podem estar fazendo a posição de parque com essa região toda desativada, deixando toda a carga no pé. E aí quando for pensar em avançar para um exercício mais complexo, como o handstand push-up, por exemplo, o momento que vocês inclinar a frente, vai desabar. Porque vocês não acostumaram a trabalhar sustentando essa carga que está puxando vocês para o solo o tempo todo. Pessoal, uma estratégia aqui. Peguei uma balança para ver o quanto de carga que o Jefferson está deixando no pé. Às vezes o cara não tem força ainda para tirar o pé do chão e olhando de lado eu não consigo saber se ele está conseguindo manter o pé leve no chão. Então eu posso botar essa balança aqui no solo. Entrou lá. O Jefferson colocou os pés na posição, afastou os ombros e fez o movimento dele. Nessa fase aqui, 13, 10, 8, 6. Ele quase zerou a balança e vai retornando, Jefferson. Isso. Fica fácil de eu perceber aí que o Jefferson está realmente tirando o peso do pé no momento em que ele está fazendo a descida. A ideia é que ele sinta isso tanto na descida quanto na subida. Que ele consiga se manter fazendo força com o ombro, tracionando o quadril dele nesse sentido para tirar o peso do pé o máximo possível. Bom, esse exercício, galera, ele é uma ótima ferramenta para vocês desenvolverem força para fazer futuramente o handstand push-up. Então não queimem etapas. Vão devagar. Curte o movimento ali com o elástico. Deixe uma carga mais leve. Faz ele bem feito. Sempre o movimento o mais bem feito possível até que vocês consigam fazer que nem o Jefferson fez ali sem o pé no chão para futuramente a gente passar algumas outras progressões do handstand push-up. E não esquece, se está gostando do conteúdo, dá o joinha e envia o vídeo aí para algum amigo de vocês que também pratica calistenia e aí a gente consegue desenvolver. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários e se tem maior interesse na modalidade, não esquece de preencher o formulário que está aparecendo na descrição. Beleza, gurizada? Bons treinos aí. Vamos para cima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho